Quem aqui acha que tem bloqueio para aprender inglês? Nossa, um monte de gente. Um monte de gente. Você aqui. Oi, gente. Bom dia. O nosso nome? Clara. Clara, você acha que você tem bloqueio para aprender inglês, é isso? Sim. Tá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você nascesse nos Estados Unidos, você seria muda? Não. Não. Não, é verdade. Mas por que você não seria muda? O idioma deles, natural. Legal. Parêntese agora. Eu usei uma técnica aqui, que foi quebra de padrão. Eu quebrei o padrão dela, ela riu, e eu gerei confusão. E aí eu perguntei, por que? Ela não conseguiu responder. Então agora ela está numa zona de incerteza. Ela já não sabe mais o que ela falou, é isso mesmo, será que não, peraí. Legal. Agora eu vou começar a entrar. Se você acha que você tem bloqueio, é porque você já fez escolas de inglês, certo? Você já fez outras escolas? Sim. Tá. E fala o seguinte. Nas escolas que você estudou, você tinha adolescentes, crianças também? Tinha. Tinha? Sim. Tá bom. Então deixa eu te falar uma coisa. Existem dois métodos de ensino. Existe um método pedagógico, que é para ensinar crianças, que a gente aprende na escola. E existe um método angragógico, que é para ensinar adultos. Crianças aprendem de maneira completamente diferente do que adultos. Por quê? Porque crianças são uma página em branco. Adultos têm senso crítico. Adulto questiona. Adulto tem crenças. Então, o método para ensinar adulto é diferente. Se você fez um curso de inglês numa escola que tinha criança, adolescente, quer dizer que o método deles era pedagógico. Então você estava no método errado. Não é culpa sua. Você estava no método errado. Você tem que entrar numa escola que tenha o método certo. Digamos que eu tenha uma escola de inglês. Na nossa escola de inglês, a gente tem método andragógico de aprendizado. Não método pedagógico. A gente aproveita aquilo que você já vive. A gente aproveita o teu dia a dia. As coisas que você já sabe. Porque você não é uma página em branco. Você não tem bloqueio com o inglês. E se você estivesse nos Estados Unidos, nascesse lá, você iria saber falar inglês. Lógico. Com certeza. A questão não é essa. A gente não tem bloqueio com o inglês. Mas se o método for errado, a gente não vai conseguir aprender. Não tem como. É tentar colocar um parafuso redondo num buraco quadrado. Não vai entrar. Então, dá uma chance pra você. Você quer se dar uma chance? Sim. Inglês é importante pra você? Sim. Se você soubesse inglês, o que a tua vida iria mudar? Muita coisa. Fala uma. Profissionalmente falando, mudaria muito. Contribuiria muito. Legal. Você receberia mais? Sim. Seria consequência. Seria consequência. Com esse salário que você vai receber a mais, com a promoção, ao longo de um ano, o que você vai poder fazer de bacana na tua vida que hoje você não pode fazer? Muita coisa. Fala uma. Viagem. Pra onde? Com o ponto de família. Viagem. Pra onde? Noronha. Noronha. Aferno Noronha. Paraíso. Disney. Foi pra Disney já? Não. Ainda não foi? Você vai pra Disney. Tem família? Sim. Você vai com a família pra Disney. E quer saber mais? Você vai entender e falar como uma americana na Disney. Seria bom pra você? Perfeito. Excelente. Depois disso, eu não quero nem saber o valor do curso. Comprou. Exatamente. Você não quer nem saber o valor do curso. Comprou. Excelente. Então, primeira coisa. O que você sentiu ao longo desses dois minutos aqui? Qual foi o teu sentimento? Possível realização. Legal. Me trouxe a... O desejo de realização. Legal. Quer dizer, você saiu do tem o bloqueio para é possível. Sim. Legal. Você mudou a tua visão de mundo com relação ao inglês. Eu levei você pra praia. Eu mudei contexto. Sim. E aí você viu. É possível. E depois eu coloquei a viagem, o sonho. E aí você imaginou a Disney e falou. Cara, é isso que eu quero. Eu vou pagar o preço pra isso. Eu não quero pagar o preço pra fazer escola de inglês. Eu quero pagar o preço pra ir pra Disney. Sim. Ali é um futuro ardentemente desejável. Entendeu isso? E eu não falei do curso. Falei nada do curso. Ok? Obrigado. Palmas! Vocês entenderam a técnica? Entenderam a técnica? Quer dizer, eu tirei ela da situação de a culpa é minha. É muito difícil você vender alguma coisa quando a pessoa acha que a culpa é dela. Não, Conrado, o seu método é maravilhoso. Sabe qual é o problema? Comigo. Eu tenho bloqueio. Nenhum método funciona comigo. Eu tenho que tirar ela disso. Eu tenho que empoderar essa pessoa. Porque não é com ela o problema. O problema é que ela estudou em lugares errados. O que eu faço? Eu quebro o padrão logo de cara, quebrando uma generalização. Quando ela fala, eu não consigo. Eu crio uma situação que ela fala, não, assim eu consigo. Pô, peraí. Se assim eu consigo, então eu consigo. Mas eu consigo assim. Não, peraí. Mas pronto. Gerou confusão. Gerou confusão. Eu empoderei. Primeiro criei confusão. Joguei ela numa zona de incerteza. Agora ela não sabe mais se a crença que ela tinha é real. Ela coloca uma dúvida na crença. E aí é nessa dúvida que eu entro e falo, tá, então vamos lá. Aí eu faço perguntas. Quando eu faço uma pergunta, eu faço ela se concentrar na pergunta. Ela ainda tá com a dúvida. Eu não posso dar tempo pra ela resolver a dúvida. Ah, não, não. É por causa do seguinte. Eu tenho bloqueio sim por causa de não, não. Eu não dou tempo pra ela resolver a dúvida. Eu entro com a pergunta. Quando eu entro com a pergunta, eu faço ela se concentrar numa resposta. Onde você estudava? Tinha criança, adolescente? Aí ela imagina. Ela lembra. E ela fala, tinha. Então eu já sei. Deixa eu te explicar uma coisa. E aí eu explico e crio um contraste. Existe um método e existe outro método. Você tava aprendendo pelo método errado. Por causa disso, 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 disso. Gatilho do porquê. Nossa escola, a gente tem esse outro método aqui. E aí ela fala, pô, peraí. Faz sentido. O que eu faço depois? Eu peço pra ela dar uma chance pra ela mesma. Dê uma chance pra você mesma. Se dê uma chance. Se dê uma chance. E aí eu pergunto. Inglês é importante na sua vida? Aí eu jogo ela pro ponto B. Eu jogo ela lá pro... Putz, cara, se eu soubesse inglês seria tão bom. Ela já não tem mais a crença do bloqueio. Ela já viu que é possível. Agora, ela entendeu o porquê. A razão dela falou. Faz sentido. Agora eu vou pra emoção. A emoção é que compra. Então eu termino na emoção. E na emoção positiva. E aí eu levo ela pra Disney. Quando eu levo ela pra Disney, ela fala. Eu pago preço pra ir pra Disney. E daí, eu trago ela pro produto. Entendeu? Entendeu a lógica do que você passou? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.